Conhecendo o projeto Câmara Pra Mim, projetos de lei não faltam na Câmara dos Deputados, mas nem todos interessam a todo mundo. O desafio é aproximar o cidadão daquilo que realmente lhe interessa. Afinal, nem todo mundo é ativista na defesa dos direitos dos animais, ou se interessa por políticas de mobilidade urbana. A ideia é recomendar conteúdos legislativos conforme as preferências de cada cidadão. Há exemplos do que já é feito por alguns sites e aplicativos. Mas o que a Câmara tem a oferecer? Muitos! Informações sobre atuação parlamentar, acompanhamento de proposições legislativas, sugestões de discussões virtuais, convites para eventos da Casa, notícias do que acontece na Câmara, indicações de programas da TV Câmara, tudo isso de maneira personalizada. O Câmara Pra Mim vai aproximar deputados e cidadãos por áreas de interesse. Também vai descobrir as proposições legislativas que interessam a cada um. Convidar para discussões específicas no portal eDemocracia. E em vez de divulgar todo e qualquer evento para todo mundo, vai sugerir somente os que são significativos para você. Assim como apresentar notícias e programas da TV Câmara importantes para cada um. A interação personalizada viabilizará uma nova relação entre a Câmara e o cidadão, aproximando ainda mais cada brasileiro dessa casa, que afinal já é de todos. Entenda como você pode participar. Colabore! Acesse a página do projeto no site do LabHacker. Conhecendo o projeto Câmara Pra Mim. para que a Câmara possa operai um tempo. Aplicação no site do sul name YouTube e Reino da Manhã A CIDADE NO BRASIL